Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Ó, a alterna do Jota tá falando O Jota tá me iluminando enquanto o Jotinho grava a abertura Porque ele tá no meio da chuva aqui, como vocês já estão percebendo E a gente tá aqui naquela cachoeira Das oferendas, onde a gente acabou De flagrar de novo aquele homem que tá fazendo Oferenda aqui, e esse local é Conhecido aqui por fazerem oferendas, né E esse homem ele foge, cada vez Que a gente vê ele, que ele vê a gente Ele foge da gente, e a gente só quer Conversar com ele, porque outra vez que eu vim aqui Eu acabei comendo uma fruta de uma oferenda Que ele tinha feito, e acabou que ele não vim Fazendo mal, então eu só queria conversar com ele Saber o Se isso vai ficar alguma coisa em mim Eu tô preocupado com essa situação, sabe Eu só gostaria de conversar, a gente só queria conversar com ele A gente viu ele atravessando a ponte Lá, e ele se perdeu no meio do mato Ele sumiu, ele tava com uma lanterna Ele tava sozinho com guarda-chuva Porque, e ele se sobe No meio do mato, pessoal Aqui são trilhas fechadas de floresta E ele simplesmente some, ele deve ser Ele deve ser um conhecedor muito grande Aqui dessa região E a gente talvez tenha que até voltar de dia Aqui pra ver como é que tá Mas enfim, pra voltar aqui no assunto do vídeo A gente fez um vídeo aqui, ele assumiu No meio do mato, e a gente falou Naquele vídeo que a gente ia pro carro Esperar um pouco, ficamos ali mais ou menos Uns uns 40 minutos E agora a gente vai lá pra aquele ponto de novo Ver se a gente consegue flagrar ele Voltando nesse local E ver se a gente consegue conversar com ele Beleza? Fala aí, Jofinho Fala, chamos, beleza, cara? Cara, engrossou a chuva, hein, bicho? Engossou a chuva, a chuva apertou aqui E, cara, mascara muito o som, né? Então, querendo ou não, pra nós É uma vantagem Porque eu acredito que ele não deve estar Escutando a gente, conversando A gente também ficou, como tu falou Quase uma hora ali na caminhonete esperando A chance da gente conseguir ver ele agora Eu acho que é grande Porque foi nítido que a gente atrapalhou ele Ele ia começar a fazer alguma coisa ali E a gente chegou e atrapalhou É, verdade Tanto que não tinha risquício nenhum Então a chance dele retornar é grande A chance dele já ter retornado também é Pode ser que a gente teria retornado Quando nós estávamos dando o carro esperando Só que a gente resolveu esperar um tempo A gente determinou esse tempo, esperou E agora vamos ver se a gente consegue filmar ele Porque ele é muito arisco Da outra vez a gente conseguiu filmar ele Com a mesma estratégia Só que a gente conseguiu deixar a câmera filmando Verdade Hoje, como está chovendo, não tem condições Então vamos tentar chegar lá Na maciota E vamos ver se a gente consegue filmar ele Tomara que consiga Bora lá, Jefinho? Bora, vamos lá Pessoal, segue o Jefinho no Instagram Tá na descrição aí do vídeo Dessa moral pra ele, beleza? Bora lá? Bora Fala, Jota E aí, Chamos Beleza? Beleza, cara O que que tu acha que pode acontecer? Cara, tá chovendo demais agora, Jota Tá, tá bastante, né? Tem que falar até mais alto um pouquinho Fala bem alto, é Eu falo meio baixo já, né? Sim Cara, mas vamos ver A gente ficou esperando agora Pra ver se a gente vai pegar ele Meio que flagrante, né? Isso E, olha, igual o Jefinho falou É uma grande chance de a gente Talvez ele estar ali ainda, né? Então, vamos lá Talvez a gente ir fazendo menos barulho, né? E assim, né, Jota Que nós estávamos conversando no carro agora ali A gente não está desrespeitando a religião dele Nem de ninguém, né? Não É coisa de curioso, né, cara? E, na verdade, eu só quero perguntar pra ele Se aquilo vai fazer algum mal pra mim, né? Por mais que seja Que era uma oferenda pro bem Eu tenho medo que Como eu mexo em algo que não era pra mim É, ter resposta, né? É Só quero resposta Isso Pra futuro ainda pode dar problema, na verdade, né? Olha só A chuva está grossando demais, cara Bem, bem, bem Cara, a gente tem que ficar esperto Porque Vocês já ouviram falar de tromba d'água, né? Tromba d'água Isso Quando chove muito na serra, assim, cara Riozinho, assim, ó Pra vir uma correnteza forte do nada Será, Jefinho? Isso aí é no Brasil inteiro Será que lá pra cima é alto? Ah, é mais alto Claro, é a serra, né? Ah, verdade, né? A serra fica pra lá? Caramba Aquela cabeça d'água, também conhecida como cabeça d'água Não adianta nem esse cara saber lavar, né? Não, que é a lasca Quanta chuva, velho Muita chuva, né? Muita chuva A gente nunca gravou com tanta chuva, assim, cara Pô, tem uns caminhos pra lá Mas a gente tem que vir durante o dia, daí, entendeu? Sim Aqui também, ó Caramba Ah, hoje, enfim Provavelmente ele não vai vir com essa chuva toda aqui, cara É, mas tá chovendo muito, cara Salve! Muito chuva Muito chuva Ah? Muito chuva Tá ouvindo o barulho no mato? Escuta Cara, tá quebrando o mato, velho Tá quebrando o mato, velho Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tô escutando Tá estranhando Que isso, cara? Cara, muito barulho da cachoeira Será que é ele, cara? Eu vou ligar a luz, então, cara? Espera, espera 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 Cara, se ele estiver armado, cara Tá aproximando, velho Tá aproximando O que que a gente vai fazer se ele aparecer, cara? A gente tá conversando pra segurar Vai tentar segurar ele Por que, Jefinho? Vai tentar pegar ele Vai tentar pegar ele? Vai tentar pegar ele Pode acender a luz, cara? Não Tá aproximando, velho Tá cada vez mais perto É ele, é ele, é ele É ele, Jefinho É ele, cara É ele É ele É ele Onde é que eu não vai? Jefinho Ô, velho Ô, Jefinho Caramba, velho Vem, cara Ele escapou, velho Vem, cara, vem pra cá Ele escapou Machucou Ele escapou, velho Ele escapou de mim Cara, esse embrião não mata Ele sumiu, não mata, velho Vem pra cá, Jefinho É isso, cara Cara, ele é muito forte, velho Tá, mas... É ele, é ele, é ele É ele, Jefinho É ele, cara Ei Ô Onde é que eu não vai? Jefinho Ô, Jefinho Vem, cara Ele escapou, velho Vem, cara, vem pra cá Ele escapou Ele escapou, velho Ele escapou de mim Cara, esse embrião não mata Ele sumiu, não mata, velho Vem pra cá, Jefinho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Cara, ele é muito forte, velho Tá, mas... Ele é muito forte, cara Pega a tua lanterna aí, cara Pega a tua lanterna Ele é muito forte, cara Se a gente tivesse com uma faca Alguma coisa, velho Não vai, faz isso demais Ele é muito forte Ô, é melhor a gente sair daqui, velho Cara, ele é muito forte, velho Meu Deus do céu Não, mas ele sumiu Olha aqui, velho Vem aqui, vem, olha só Pra onde que ele foi, Jefinho? Cuida, cuida, porra Se ele voltasse alguma coisa Olha só que ele... Não dava pra passar ali, cara E ele conseguiu se embriar no mato Ele sumiu, cara Ele parecia um bicho do mato, cara Ô, Chelo, cuida, cara Cara, ele parecia até um animal Sôvagem, cara Pra onde que ele foi, Jefinho? Ele caô esse mato inteiro aqui, ó Aqui pra dentro? Claro Não é possível, cara Mas tu chegou a tocar nele? Claro Segurou ele, pô Só que ele se soltou Puxa, velho Cara, ele é muito forte, velho Cara, eu vi a lanterna E quando vi a som Caramba, velho Olha ali, aquele ali, ó É, aqui, ó Que é o caminho Cara, eu não consegui passar, velho Eu tropecei aqui, ó Cara do céu Eu tropecei nessa raiz aqui, ó Olha aqui, ó Eu tropecei aqui, ó Aí tu perturba o sol soltão dele? Aí eu... Aí eu... Aí eu... Quando eu olhei pra frente, ele sumiu Hoje, Jefinho, mas... Cara, tu não falou pra nós Que ele ia fazer assim, desse jeito, cara Não, eu falei que ia tentar segurar ele Pô, mas eu achei que tu tava falando sério, cara Mas ele tá fugindo da gente É, cara, que risco que tu correu agora Cara, não, se ele tivesse armado, cara Ele não ficava fugindo da gente Se ele tivesse armado Por esse lado Será que ele não tem... Ô, amigo Você tá aí? Ele não deve ter ido longe Não, ele foi por lá, ó Ele foi ali, ó Naquela trilha ali, ó Ah, pra lá Pior que a gente só quer resposta, né, cara Cara, ele tava com a lanterna também, ó Pô, vamos sair daqui, velho Cara do céu, velho Será que você quer o local dele, então? Claro, pô É um local que a gente veio direto Sim, sim, ele veio direto Sensacional Foi coincidência, hoje a gente viu ele de novo, né, cara Cara, e da mesma situação daquela vez Cara, esse cara é como se ele fosse um bicho selvagem, cara Porque aquela vez a gente também deixou a câmera armada Isso E só assim a gente conseguiu filmar ele, cara E hoje foi a mesma coisa A gente escutou o barulho no mato Porque ele não tinha visto a lanterna A gente pegou, desligou a lanterna E ficou só na tocaia Esperando ele Será que ele mora... Foi assim que ele veio, cara Será que ele mora aqui no mato? Será que ele mora aqui ou não? Não, não sei, cara Mas é um cara que conhece muito Não, ele conhece, Joga Ele conhece tudo aqui Ô, ele sumiu aquela hora lá Sumiu aqui Verdade Não tem noção disso, cara Ele é que nem um bicho selvagem, cara Ele agarrou esse mato Parece que não tinha nada Poxa, mas A gente tem que vir aqui, cara A gente tem que vir de dia aqui, ó Olhar todos os cantos, cara É É verdade, licença, seja Cara, parecia que não tinha nada na frente dele, cara Ele passou muito Cara do céu, velho Bem a hora que eu tropecei naquela raiz de árvore ali, cara Olha aqui, ó Ô, Jafim, ele foi sentido aquela grota ali, então, cara Sim, mas não bateu também, cara Não, eu não bati, eu tropecei Tinha uma grota lá Tu não machucou mesmo, Jafim? Não, não, eu tropecei Eu tropecei, não machuquei, não Eu tropecei ali naquela raiz Tu mostrou a raiz, né? Sim Mas tu soltou ele, velho Ah, eu... Porque eu fui me apoiar no chão? Sim Eu tropecei Tá bom Vamos embora daqui, velho Eu ficava muito tempo demais aqui, cara Pois é, cara Tá exposto aqui, na verdade É Tem que voltar com alguma coisa agora, né? Cara, tem que sentir que não deixou ele... É, enfurecido, cara Furecido Pô, o que é aquilo lá, cara? Cara, é um... Uma estrutura, né? Não sei o que é Traio, né? Tem muito lugar misterioso aqui dentro, cara Vamos lá, vamos lá Bom, pessoal A gente vai se retirar aqui do local agora Já ficamos muito tempo por aqui A gente ficou lá no carro esperando um tempão Até entrar e voltar aqui E... Estranho que ele tá fugindo da gente, né? E a gente só quer conversar com ele A gente não quer fazer ele A gente somos pessoas do bem A gente não quer fazer mal a ninguém Eu tenho certeza que ele também não quer fazer mal a gente Eu acho, pelo menos Que ele tá fugindo da gente E, cara, o Jafim se arriscou agora Tentando agarrar ele ali Se tu agarra ele ali E eu não sei o que ele era capaz de fazer, cara Cara, mas a gente só queria conversar, cara Só que ele é muito forte, cara Tu viu o tamanho do cara? Ele é grande Porra, o cara é muito grande, cara Faz enfim, pessoal A gente vai se retirar aqui do local agora Pra nossa segurança também Vamos embora E vamos se retirar aqui do local, tá? Obrigado pra quem tá assistindo o vídeo até agora E vamos encerrar, beleza? Vamos embora Valeu E vamos embora 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 E vamos embora